33, 99, 111, 14, 43 Hein, chutelão aqui Olá, Nico, boa tarde Mas que é isso ali, Lamoniê? Que conversa é essa? O gato branco olhando pro gato preto E essa confusão armada ali Nós dois vamos brigar, hein? Alá, rapaz Ele é achonado mesmo, olha Dois gatos Obrigado, meu diretor, até que vim, o senhor falou comigo Obrigado também Aí, perguntei da Gisele agora Aqui, ó Olá, Nico, boa tarde É muito bom ser sua telespectadora Ora, ora, ora Estou aqui curtindo as minhas férias Nesse friozinho delicioso E a Julieta, a minha gatinha, está aí Te mandando um cheiro Estou com saudade de todos aí da TV Mas estou ligadinho aqui no Balanço Geral Um grande abraço pra você, volta em breve Vai voltar em breve, se Deus quiser Descansadinha, né, Gisele? Você estresse É, Julieta, a gatinha dela lá A Julieta é achonada, rapaz Comigo Olha Rapaz, eu nunca Ah, eu sou o Romeu da Julieta Você sabia não, diretor? Romeu Julieta Ah, desculpa Romeu Julieta Eu nunca ganhei uma foto É um dia não, rapaz É o Valber Eu nunca ganhei uma foto bonita dessa não, hein Eu gostei dessa Julieta demais, hein Essa foi com massa Boa tarde Ah, aí sim, ó Ia deixar pro final, mas já chegou aqui Boa tarde, queridos telespectadores dos vales Do Mucuri e Jequitonha Passando apenas pra deixar o meu cumprimento Ao cinegrafista Vitor Cui Que faz aniversário hoje Desejamos que você tenha muita paz, sucesso Saúde e prosperidade Um grande abraço Esperamos que todos os seus objetivos se tornem realidade Aproveite bastante o dia Afinal de contas, ele é todo seu Parabéns É o neto da vovó Mafisa Hoje a vovó Mafisa deve fazer um almoço mais caprichado, né É Pensa no moço que mora dentro do meu coração Vitor Cui, gente boa Mega profissional Apaixonado com a TV Leste Apaixonado com o jornalismo Puxa saco ao extremo Do Jequitonha e do Mucuri Quer arrumar a confusão com o Vitor Cui? É arranhar o Jequitonha e o Mucuri É, esse é bom Vitão, parabéns meu irmão Obrigado pela amizade, viu Lado profissional a parte que precisa falar Mas amizade, né A camaradagem que a gente tem O bom seria, diretor Ou só ligar pro Fantônio aí E mandar o Fantônio colocar o moço que é ao vivo Ele não gosta de aparecer na frente das câmeras É Puxa ele rapidinho, Fantônio Vitão, parabéns Obrigado, viu Dani Pela lembrança A Dani é minha assessora para Assuntos Aleatórios e para Dunitz É É, é Em breve Em breve Boa tarde, Nico Rapaz E a todos do BG Deus abençoe o nosso dia Tô aqui na espera do seu programa Já comendo o frango caipira Jonathan Patinga Bom Retiro Aqui ó E tava mesmo Que estava finalizando Hoje em dia Na hora que faz a transição Roda a vinheta Já tava lá ó Ó Ó O Jonathan Muito bom Eu se pudesse eu comia todas aquelas pelinhas que tem no frango É Quando eu compro ele assado eu já arranco a pele assim ó É Fica aí Come o restante aí Tamo junto Jonathan Bom gosto hein garoto Franguinho caipira Cai bem demais É ele aí ó Boa tarde Nico Manda os parabéns para o Gustavo e a Gabriele Eles fizeram aniversário ontem Para o Gustavo Você manda um abraço em Libras Gustavão Gustavo Happy Birthday Felicidades viu Tamo junto garoto Beijo pra ele Um beijo pra ela Eu amo muito eles É a Lu Beijo Lu Fala meu Sabe meu nome ela manê É É rapaz Nico Não N I C O Nico Médici você continua Vai fazendo a sequência Próxima Oi Nico Queria que você mandasse um parabéns especial para a Suzamara Que está aniversariando hoje Te curtimos de montão Um abração para o melhor apresentador do Brasil Sou idiota Ela que falou diretor O diretor já chega Ah não sei o que Melhor você não ler isso não O pessoal acha que você está implicando Implicando com quem diretor Com quem que eu ando implicando Eu implico com alguém É a audiência que está falando Olha Lê pra mim Lamonier Não vou falar nada Lê pra mim Lamonier Bem alto Não do começo Oi Nico É a Elaina aqui de Teó A Suzamara é a da direita Eu sei Você é a Elaina Você é a Elaina Essa aqui é a Suzamara Foi bom Mas foi bom você ter escrito Elaina Beijo no seu cara Ó Elaina não é Eliane Você que falou Elaina Você falou Elaina Você falou Elaina É Eliane Eliane é essa Eliane Aqui ó Eliane Quando erra é você lá mano E um beijo na Você falou Suzimara É Suzamara Suzamara Beijo pra ela Parabéns E eu não vou ganhar Desse bolo não É lá no Teoflotone Eu vou em Teoflotone direto Só macaco Eu pego um pedaço do bolo Guarda esse bolo Pra mim aí É Eliane É Eliane não Lamonier Vamos lá Eu vou em Teoflotone direto